Esse posto de combustíveis que fica no Jardim Goiás tem etanol a R$ 3,39 e gasolina a R$ 4,99. Já neste outro posto, que fica no setor Bueno, o etanol está a R$ 3,29 e a gasolina a R$ 4,69. Todos os valores estão acima da última alta, que foi de 1,47%, segundo pesquisa semanal apresentada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP. Eu percebi que subiu um pouco, mas subiu pouco, mas subiu. Como sempre, o consumidor sendo lesado. O preço da gasolina está aumentando devido ao valor do etanol. É que a gasolina brasileira tem entre 25% e 27% de etanol. E o preço do álcool usado nessa mistura tem aumentado gradativamente há pelo menos 5 semanas nas distribuidoras. O que acontece é que nesse período os postos absorveram esses valores. E agora estão repassando tudo de uma vez para o consumidor. A gente espera que haja uma certa estabilidade, que a produção tenha sido razoável, para que a gente possa passar esse intersafra sem grandes sobressaltos nos preços. Apesar de Goiás ser o segundo maior produtor de etanol do país, por aqui não há privilégios, já que o preço é cotado nacionalmente. Para quem deseja economizar, segundo o presidente do Sindiposto, a saída é continuar abastecendo com etanol, já que a safra da cana-de-açúcar está chegando ao fim. E novos aumentos podem ser registrados. A nossa expectativa, infelizmente, é de novos reajustes, em função de estarmos entrando na entre-safra. E isso normalmente traz novos aumentos no preço do etanol.